E aí, pessoas! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou aprendiado, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Onde estamos? No quarto do Javi. E aí, galera, beleza? Olha que coisa maravilhosa. A gente ainda não viu. A gente gravou um vídeo mostrando tudo. Tem aqui o carrinho dele. Aqui tem a mala e as bolsas. Tá dentro dessas caixas. Que roupinha. Que que é essa roupinha? Não vi. Vixe, amor. A ideia que nos deu. Ah, verdade. É a sua amiga. Minha amiga do Japão. Japão. Tá em São Paulo. Tá em São Paulo. Mandou pra gente de presente. Verdade. Lindo. Esse é a cobertinha. E? Chocolate. Gente, estamos aqui no quarto do Javi. Por quê? Porque, enfim, vai começar. Vai começar. O planejamento pra montar o quarto. Porque, assim, galera, a gente mandou fazer os móveis. Tá vendo? Tá tudo vazio aqui. Então, aqui vai por armário e essas coisas, né? É. Só que quem vai planejar os móveis não faz, tipo, poltrona nem berço. Essas coisas. Então, é isso que... É isso que vamos fazer hoje. Vamos sair pra dar uma olhada. Se eu achar alguma coisa que me encanta, assim, logo de... Né? A gente já compra. É, né? Se não, tem dois lugares que eu quero ir. Mas é difícil fazer essa escolha, sabe, gente? Porque é muito sério. É. Muito sério. Não sei se a gente consegue comprar sozinhos. Ou se a gente precisa da pessoa que vai colocá-los no... Que fez o projeto, né? Sim, a gente vai escolher várias opções e vai perguntar qual será que encaixa melhor. Também vocês aí podem comentar qual vocês acham que fica mais legal. Será que a gente hoje acha o berço e a poltrona do quarto do Javi? Se achar um dos dois já é muito bom. Já é muito bom. Eu tô ansiosa. Eu não vi a hora nesse momento. Vamos lá. Pessoal pra dar oi. Oi, pessoal. Olha oi, meu amor. Oi, tô quietinho hoje, tá vendo? Ó, tô quietinho. Aqui é o quarto do Javi. Aqui é o quarto do Javi, esse aqui é o Carlinho. Agora vamos lá fora que eu vou mostrar a casa. Vemzinho, vem. Helena, filha, para de morder ele. O jeito dela brincar é muito estúpido. Ela é a mais estúpida pra brincar. É verdade, gente. Meu Deus, Helena. Desse tamanzinho. A mulher é a mais brava. Sempre. Não, dos cachorros. Ai, ai, mas é verdade mesmo. Aí ele fica bravão, ó. Agora, esse aqui é a paz de Deus. Olha isso. Sempre fica na dele, no cantinho, né, filho? Garantindo seu chifre. Olha lá. Que esse na boca dele é evidente. É um chifre de boi, tá? É pra cachorro mesmo, mastigável. Olha lá. Ele corre, ó. Pra não perder, né, filho? Olha lá. Para de me expor, papai. Para de me expor. Gente, olha só essa vitrine já. Das cores do Rabi, gente. Meu Deus, é tudo da cor do Rabi. Até que é coisa de menina, tá verde. Olá, bom dia, tudo bom? Tudo bem, gente? Eu quero sim. Tem uma vitrine já que você prefere, você quer olhar todas. É, eu quero dar uma energia em todas. É menina. Obrigada, parabéns. Obrigada. E eu nasci quando? Nasci em setembro, meio de setembro, mais ou menos. Tá em jato, né? A gente fala assim, né? Parece que tá longe, mas a gente tá não. Não, não tá pertinho. Então eu vou te mostrar as linhas que a gente tem exposto aqui. Tem mais no catálogo também, de repente, a gente pode dar uma olhada. Não sei se você vai mais pra linha do clássico, mais pra linha do moderno. Aí a gente vai olhando e você vai me falando se gosta, se não gosta. O arquiteto mandou umas ideias pra mim, tipo, ele pediu. Ele já fez esse projeto. Isso. Aí só tá apontando o berço e a poltrona. É, ele comentou sobre ser arredondado. É, cantos arredondados. Ah, sim. Tem uma esquema também, mas vamos dando uma olhada aqui pro jogo, ó. Um desenho, mas nem tão confortável pra você. Ai, meu Deus, uma lãs aqui, né? Pode fazer. Ai, que legal. Pode apoiar as pressas. Mas é verdade, muitas vezes as mais bonitas não são confortáveis. Então o ideal é você sentar mesmo. Tem a questão de altura dos braços, depois da cabeça, né? Se você ficar realmente confortável, porque você vai passar uma olhada ali na mesa. Sim, já gostei. Combina com a cor que vai ter. É, meio verde, branco e verde, né? E aí, como é a cama? É. E como é que todos vocês vão em cama? Então você não tem que se preocupar, né, com isso. Por enquanto, né? Aí depois que vocês já tiram e já fazem um corte aqui pra eles, né? Eu gosto assim. E olha que esse tom de madeira tá bonito, hein? Ele é clarinho. Que lindo esse. Foi o que eu mais gostei. Tem que fazer xixi então, que você sabe, né? Segurar o xixi dá vontade de fazer cocô. O que? É o presépinho lá? Como que chama? É... Moisés? Isso. Será que é isso? Meu Deus, que lindo. Mas tem muita coisa aqui. Olha esse controle. Olha ali. Nossa. Se tivesse detalhe de madeira, hein? Dá pra imaginar, amor? Aqui? Dá. Pega uma menina aí, vamos lá. Uma menina. Consegue imaginar, amor? Eu consigo. Pra mim é tão estranho ainda, gente. Dizem que o pai só cai a ficha que ele é pai quando o bebê nasce. Tipo, eu sei que eu vou ser pai, mas cair a ficha mesmo só... Só quando você pegar nos braços. Só quando pegar nos braços. Porque tá lá dentro da barriga dela, né? A Fran sente mais o bebê. Isso daqui com medo. Tem branco. Tem branco? É porque eles lançaram o branco após o carvalho, tá? Então tem ele todinho branco. Esse foi o que eu mais gostei. Com certeza. Bateu o olho e se apaixonar. É. E essa poltrona tá bonita. Tá linda também. Aquela de baixo também também, né? Então, gente, a poltrona também é muito personalizada, sabe? De repente o quartinho tem tom de verde, de repente vocês... Troca esse madeirado. Do verde, dá. Só que é tudo questão de prazo, que eu te falei. Mas esse aqui, no branco, não tem a pronta entrega, né? Não, nós temos que fazer pedido. E quanto tempo? Aí eu vou ver, porque assim, ó... Depende muito da linha e do fabricante. Tem fabricante que já mantém o estoque, então é só eu mandar. Então aí eu já vejo. Só que eu não consigo ver hoje, porque a fábrica tá fechada. Então na segunda, eu mando tudo pelo atos pra vocês. Ah, tá bom. Esse aqui, ele é um mini berço só? É opcional, tá? Às vezes você fala assim, Ana, eu não quero... Eu não quero comprar o mini berço. Então a gente vai vender só o berço pra você. E aí você compra as peças, a lúcia, pra montar o mini berço. Então não tem como montar as duas peças separadas, tá? Tá. Primeiro você vai montar o mini, vai deixar no cortinho dele, até você sentir necessidade de aumentar o berço. Aí aumenta o berço padrão, tá? Sai desse pra aquele. E depois americano. Então ele é um famoso berço três em um. Esse é aquele, então. Exatamente. Esse é aquele. Com extensão. A gente viu lá em Floripa. Certo. Esse vira esse com extensão. Aí tem a rodinha, você consegue levar, passa pela porta. Passa pela porta, na altura de 70, esse aqui passa tranquilamente, tá? E esse não? Esse não. Esse é opcional também, tá? E vocês têm a opção também dele ser mini. É que a gente não montou aqui, tá? Porque por conta do espaço. Mas existe essa possibilidade. Mas existe a possibilidade. Eu vou mandar foto pra vocês também. Então esse aqui sendo mini, assim, no branco e depois a opção de estender. Gente, ó. Aqui tem o kit higiene também. Que é uma coisa que eu quero muito. Que assim, você coloca, tipo, aqui você coloca o algodão. Aqui você coloca o cotonete. Gente, aqui é pra você pegar a água dali, ó. E molhar o algodão pra limpar a bundinha, o umbiguinho, entendeu? Então isso é importante ter dentro do quarto. Eu nem sabia que existia isso. É importante... Olha isso daqui. É importante ter dentro do quarto aqui. Porque facilita muito, entendeu? Ainda mais porque o quarto dele é lá em cima. Imagina ter que descer pra buscar as coisas. Aí você já deixa a água quentinha dentro da garrafa, entendeu? Que legal. Aí quando eu fizer as necessidades, é só pegar e molhar. Tem tudo aqui mesmo. Não, tem tapete lá. Olha lá os tapetes, ó. Vou mostrar. Olha isso que lindo. É bem a cara do quarto, eu acho, hein? Né? E dá pra mandar fazer sob medida, né? Tem os enfeitinhos. Gente, daria pra fazer o quarto inteirinho aqui, né? Mas a gente quis fazer mais planejado. Por isso que ficou... É que começou assim, o projeto, a gente fez de longe. A gente tava lá em Floripa, a gente falou, faz aí alguma coisa porque vai ter que fazer o quarto do Javi. E se a gente estivesse aqui, provavelmente a gente mesmo teria visto isso. E agora eu tô desesperada, porque tipo assim, tem prazos, entendeu? Tem prazo pra fazer o berço, tem prazo pra fazer a poltrona. Então, hoje é sábado, a gente tá gravando esse vídeo no sábado. Então, a gente tem que esperar segunda-feira pra elas poderem conseguir ver o prazo que tem pra fazer os berços que eu gostei. E cada dia que passa, o prazo diminui. E aí fica naquela. Ai, será que vai dar tempo? Sim. Pra fazer a letra dele, Javi. Imagina o R. Um dinossauro. É, porque aqui tem elefante, leão. Mas imagina um dinossaurinho. Só dá um trombone. O trombone. Aí você vai ver os três. Tá dormindo com a criança no colo. Né? A mamãe saindo infeliz, hein? Gente, eu amei muitas coisas. Agora, já até escolhemos, mais ou menos, né? Mas como eu disse, segunda-feira ela vai me mandar tudo certinho. Se vai dar tempo de fazer o que a gente tá querendo, entendeu? Mas assim, já tá quase escolhido. Tudo no mesmo lugar. Que ótimo isso, sério. Tô feliz, gente. Tô feliz, porque achamos tudo. Tudo no mesmo lugar. Quando a gente saiu de casa, lá no começo do vídeo, vocês lembram? Que a gente comentou assim, se achar uma coisa já tá bom. Por quê? É muito difícil achar as coisas, assim, tipo, na primeira loja ainda. Loja muito completa. Tem de tudo. De tudo. E o atendimento... Nossa, é aquela moça muito legal. De verdade. Agora é só aguardar, né, amor? É. Chegamos em casa, o vizinho já tá no café, olha. Minha fonte de energia. Por isso que eu consigo fazer tanta coisa durante o dia. O que você tá apelhando, minha vida? Eu tô apelhando ninguém, porque ninguém termina a dor de café. Me dá carinho, mamãe. A gente vai levar isso pra passear, gente. Né, filho? Olha o Tefans. Tefans e sua naninha, né, filho? Eu tô apelhando meu pai também, tomar café. Olha lá. Olha só, gente. Que cachorrada... Helena. Fica... Educada. Ó, porta aberta. Só no ok, né, amor? Você que manda. Ok. A Helena, ela é ansiosa. A minha missão é levar o saquinho. Olha o que aconteceu. Não sei o que eu vou fazer com essas coisas. Ai, Deus. Muito adestrador ele, né, amor? Ó. Espera. Espera. Vem aqui, ó. O que você tá fazendo, amor? Não tô ensinando. Ver como tá adestrador? Muito. Olha, eu vou soltar eles. E eles vão sair correndo, amor? Eu vou soltar eles, eles não vão correr. Quer ver? Ó, soltei o Teilo. Soltei o Estefan. E a Helena, você não tem coragem. Soltei a Helena. E aí, amor? Damon, vem aqui. Tô marcando o território, papai. Vem aqui. Damon. A Helena eu já vou pegar. Vem aqui, Damon. Vem aqui, Estefan. Olha. Estefan. Estefan, vem aqui. Nossa. Viu que nem de guia eu preciso, né? Só pra ter certeza. Eles são muito bonzinhos, gente. Cansado, todo mundo cansado. Deu calor, né? Eu já passei com eles de manhã. Sim. A Helena já saiu, já passei de novo. Fui na academia já hoje. É o segundo banho. Ô, banho. Segundo pra sair do dia. Bom, gente. Então vou ficando com o vídeo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí, beleza? Tá cansado, vida? Ele tava geladinho, ele tava se arrastando. Sim. Tchau, Izinho. Tchau!